o número 35 polo 19 19 em lei não tá na passarela chegou olha aí esse aqui é top hein é esse pisca-pisca no retrovisor aí ó você viu aí azul ainda é meu diferenciado meu amigo nenhum ó giro na carcaça tá bonitinho de lata interna também é no detalhe tá lá 30.500 eu tenho 32 e 500 33 mil online 33 e 500 online eu tenho 33 e 500 34 mil 34 e 500 online oferta por enquanto 35 mil também online 35 e 500 eu tenho online 35 e 500 oferta online por enquanto 35 e 500 eu tenho online 36 36 e 500 online oferta por enquanto 37 mil 37 mil reais eu tenho online 37 mil reais oferta 37 e 500 é curitiba é paraná 37 e 38 mil 38 mil reais eu tenho os usando 38 mil online do luma é lote 35 na tela 38 e 500 online é 240 mil rodado é isso é quando tem pouca quilometragem fala quanto tem muita também mas olha aí 240 mil rodado aí nesse estado de conservação é bonito né heraldo fala sério em 38 e 500 online só atualiza a tela por gentileza 38 e 500 oferta online é de jambeiro 38 mil e 500 eu tenho online por enquanto é lote 35 na tela polo 19 e 19 ele não 38 e 500 online eu tenho e vou vender do luma 38 mil e 500 oferta online 38 e 500 online eu tenho e vou e vou vender do luma e duas ninguém mais e 38 mil e 500 reais a oferta online se não mais 38 e 500 online tempo ninguém mais vendido online 38 e 500 lote 41 space fox trem de geração 2 13 e 13 nem não peças do motor danificadas com água no cárter tá na tela eu tenho oferta de 13 e 500 a oferta online 13 mil e 500 eu tenho de briga do 14 mil 14 mil reais eu tenho para ter oferta briga do 14 mil 14 500 online 15 15 voltou 15 15 15 mil 15 entro online 15 500 confirmado 16 mil 16 mil reais eu tenho para ter oferta brigando 16 mil reais eu tenho 16 e que na mais 16 mil reais eu tenho cinza para ter oferta 16 eu tô pegando contornal do luma é o lote 41 na tela 16 mil reais eu tenho plateia e 500 online 17 mil também online 17 mil reais e de caxias no maranhão 17 mil online é condicional do luma 17 mil reais oferta online 17 mil online é condicional e 500 é ribeirão víris 17 mil e 500 online é condicional no luma 17 e 500 online 17 e 500 online é condicional do de duas e 17 mil e 500 reais a oferta online se ninguém mais 17 e 500 online é condicional 17 500 lote 81 nissan livinia 1.8 sl 10 11 leilão 500 reais de logística por conta de quem comprar o dômito danificado regularização por conta de quem comprar 14 mil reais eu coloco empregão quem me confirma 14 mil já tenho confirmado 14 mil reais eu tenho até oferta e 500 14 mil e 500 eu tenho na na direita 14 e 500 a plateia oferta brinca do 14 e 500 e quem não mais livina 10 11 leilão 14 mil e 500 eu tenho e se não mais é condicional uma 14 mil e 500 eu tenho plateia 14 mil e 500 é condicional 2 e 2 não mais e 14 mil e 500 reais comigo para ter oferta se não mais 14 e 500 tempo ninguém mais é condicional na direita 14 e 500 lote 107 sonic 13 e 14 e leilão tá aí sinistro pequena monta câmbio danificado é sinistro é pequena monta 14 mil e 500 eu tenho a oferta online alô magrão em que ap total 14 mil e 500 eu tenho 14 mil e 500 eu tenho 14 mil e 500 eu tenho alô mesa 15 mil e 500 eu tenho a oferta online 15 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 15 mil e 16 eu tenho a oferta online 16 sinistro pequena monta o câmbio tá danificado mas é sinistro pequena monta 16 eu tenho oferta a oferta online por enquanto não mais 16 eu tenho a oferta online 500 eu tenho a oferta online 16 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta a oferta online por enquanto não mais 16 e 500 eu tenho a oferta online 15 mil e 500 quem é que daí é o leonel rich que tá aí hoje nosso cantor leonel rich é ele que tá aí hoje 16 e 500 eu tenho autorizada a venda eu vou vender uma 16 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender 12 e 16 e 500 a oferta online se não mais venda lote número 130 vectra cd elite 1111 em leilão 16 e 500 eu tenho a oferta online 16 mil e 500 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 16 e 500 eu tenho a oferta online é o lote 130 na tela dezessete eu tenho a oferta auditório por enquanto quem não mais 17 mil a oferta a oferta auditório não mais vectra cd elite 1111 em leilão uma 17 eu tenho a oferta auditório e se não mais 12 e duas e 17 mil reais oferta auditório se não mais venda lote 206 foi retirado leilão lote número 207 chevalet sonic ltz automático 12 e 13 ele não sinistro pequena monta é contagem a minas gerais mandando oferta 13 mil reais eu tenho a oferta online briga do 13 13 13 mil 13 13 mil 13 13 mil eu tenho no sedã 13 e 500 a oferta online briga do 13 mil e 500 online do lima automático sonic 12 e 13 ele não 13 mil e 500 reais eu tenho a oferta online e quem não mais 13 e 500 online eu tenho mesa a oferta online briga do 13 e 500 13 e 500 online eu tenho 13 e 500 14 mil 14 mil reais a oferta briga do 14 14 14, 14, 14, 15 a mais E 500 online, 14.500 eu tenho online 14.500 oferta online Obrigado, 14.500, 15.000 15, 15.000, 14.500 online Pode ser 15, 14.500 Eu tenho online, 15.000, obrigado E 500 online, 15.500 eu tenho online 15.500 online eu tenho de São Paulo 15.500 online eu tenho e vou vender Uma, 15.500 eu tenho 16.000 Uma, entrou oferta online 16 online, é o meu amigo De São Paulo, 16 já é seu Economiza 500, pode tirar 500 reais 16 já é seu e eu vou vender Dole uma, 16.000 reais eu tenho oferta online 16 online eu tenho e vou vender Dole duas e 16.000 reais A oferta online Se ninguém mais, 16.000 Vendido, lote 213 Uptake, 14, 15 Leilão, tá aí Recuperado de alagamento Partes elétricas e mecânicas por conta e risco De quem comprar, eu tenho oferta do Up 12.500 reais eu tenho É de São Berlondres É São Bernardo do Campo Mandando oferta 12.500 eu tenho online E quem não mais? 12.000, 13.000, 13.000, 13.000 É Salvador, é Bahia 13.000, 13.000 do Luma 13.500 online 13.500 online do Luma 14.000 e 500 online 14.500 online do Luma 14.500 oferta online E 15.000, 15.500 também online 15.500 oferta online do Luma É o lote 213 na tela Uptake, 14.15, Leilão 16.000, 16.000 online 16.000 reais oferta online 16.000, 16.000 e 500 mais 16.000 reais eu tenho Up E 500 16.500 online 16.500 oferta online Por enquanto No Luma É o lote 213 na tela 16.500 eu estou pegando O condicional No Luma 16.500 oferta online É o lote 213 na tela 16.500 eu tenho mesa 16.500 eu tenho Online 16.000 e 17.000 17.000 também online Uberlândia, Minas Gerais 17.000 eu tenho E pode cair o incremento para 200 agora O incremento é de 200 e 200 reais Eu tenho oferta de 17.000 17.000 eu tenho 17.000 também online 17.000 online eu tenho Vou vender No Luma Autorizou vendo 17.200 eu tenho 17.400 No Luma 17.400 eu tenho online 17.400 eu tenho Vou vender Do Luma 12.600 agora No Luma 17.600 eu tenho online 17.600 e 8 No Luma 17.800 online 17.800 eu tenho Vou vender Do Luma 17.800 reais A oferta online Se não mais 17.800 online Vendido Foi para Uberlândia 17.800 17.800 e 9.800 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 e 9